Você viu a situação, doutor Vitor Dan falou conosco aí, contou como foi a ação. Quando a polícia foi cumprir o mandado que foi determinado pela justiça, chegou lá e encontrou um dos donos da creche dispensando um forno dentro de uma lixeira. Esse forno aí foi apreendido, foi levado para a perícia e dentro desse forno foram encontrados baratas e outros insetos. Ele disse que estava jogando fora, mas foi levado para avaliação, como você falou, inclusive as crianças colocavam o nome nas baratas, já tinham colocado o nome nas baratas. Eu conversei com o senhor Kiko, que é pai de uma dessas crianças e um dos denunciantes, e ele nos contou como foi toda essa situação e como eles descobriram. Coloca a matéria, por favor, diretor. Quando foi no dia 8 de março, cerca de 15 crianças passaram muito mal ao sair da casa da Nani. E aí um grupo de pais combinou de aparecer lá no final da aula e verificar o que estava acontecendo dentro da creche. Quando a gente entrou na creche, era esgoto, barata, tudo quebrado, era uma condição insalubre, era um show de horror, sabe? E aí os pais procuraram aqui a terceira DP do Cruzeiro e aí se iniciou essa investigação criminal. O seu filho, os seus filhos estão lá há quanto tempo? O meu filho ficou cerca de dois anos e meio lá, né? E aí quando a gente soube dessa história, começou a apurar quem eram os proprietários, enfim. É só vocês pesquisarem quem são os proprietários, é um dado público. Colocar o CPF deles, vocês vão ver que eles são pessoas bem complicadas e deveriam estar presos. Só a título de curiosidade, qual o valor que vocês pagavam para as crianças? Era integral ou era só meio período? O meu filho era integral, né? Só que lá era tão bagunçado que cada pai pagava um valor. Então tinha um pai que pagava de dois mil, o meu era quase três mil e tinha um pai que chegava a pagar quase quatro mil. E as crianças não tinham assistência nenhuma? Era bem, assim, a situação da creche era periclitante, sabe? O nosso conforto é que tinham as monitoras e tias que cuidavam deles lá, inclusive até levavam alimento para eles, porque lá não tinha nem alimento para essas crianças. Quer dizer, as crianças que vocês pagavam três mil reais para estarem em uma creche, teoricamente, numa área nobre de Brasília, 301 do Sudoeste, não tinham nenhum tipo de assistência, bem da verdade, por parte da direção da escola? Não, não tinha. Chegou ao ponto de algumas crianças só se alimentarem de arroz e feijão. E quando foram perguntar para alguns pais, a dona teve a coragem de falar que esse arroz e feijão era para crianças que eram veganas, não tinham direito à proteína. Então, assim, as histórias são muito pesadas. E o mais grave disso tudo é que tem relatos de mãe filmando os filhos, falando que os filhos comiam baratas. Então, assim, cada vez que a gente vai apurando, vai averiguando as coisas, é uma história pior que a outra. Teve uma criança que até teve uma perda de audição parcial devido ao fungo no ouvido. Então, assim, é muito além de maus tratos, é uma organização criminosa que está acontecendo ali. E vocês vão até o final? Vamos até o final e a da Sudoeste já foi fechada. Eles têm mais quatro unidades e vamos atrás de todas.